Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a você que está tendo primeiro contato com o nosso canal e a você que é um inscrito recorrente. Nós queremos pedir a Deus que abençoe você, abençoe sua casa, abençoe o seu ministério. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Hoje eu quero ler para você um texto que está no livro de Ísseo, no capítulo de número 20, no versículo de número 18 em diante. Depois em que Deus está no Monte Sinai e desejando falar com o povo, desejando se relacionar com o povo e de repente o povo dá uma resposta a Moisés, dá uma resposta a Deus. E eu digo a você, eu subirei o monte ainda que eu morra. Eu tenho que crer e entender que a morte não é o fim, pelo contrário. Mas o desejo de encontrar Deus, o desejo de estar com Deus, precisa estar além de tudo aquilo que um dia pode me impedir de ter esse encontro, de ter essa oportunidade genuína de encontrar o meu Criador, de estar com Ele e de poder ser um com Ele. No livro de Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 18 em diante, está escrito assim Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe. Esse medo, a palavra hebraica usada para medo aqui, não é phobos, como você encontra em 1 João, capítulo de número 4, no versículo de número 18, Quando diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. A palavra aqui é nua, ou seja, traz o sentido um pouco parecido com a questão do phobos, que é traduzido por medo, é traduzido por pavor, Mas aqui traz o sentido de oscilação, traz o sentido de onda, traz o sentido de algo que não é constante, pelo contrário, é inconstante. Ora deseja, ora não deseja, ora quer, ora não quer, ora tem certeza, ora não tem certeza. Continuando o versículo, versículo de número 19 E disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor seja diante de vós, para que não pequeis. Preste atenção que o desejo do povo naquele momento, pelo fato do medo invadir a cada um deles, é que Moisés falasse com Deus e transmitisse a eles. Mas o desejo de Deus era poder falar diretamente com o povo, era poder manifestar a toda aquela multidão que já tinha vivenciado, já tinha visto. Deus fazer grandes coisas, tanto no Egito quanto no deserto, era poder mostrar a eles um verdadeiro Deus que desejava encontrar esse povo. Mas mesmo assim, dentro do coração daquele povo, existia medo de poder encontrar Deus, medo de poder encontrar o seu Criador, medo de poder, ainda que fosse necessário morrer, eu quero olhar para Ele, eu quero abraçá-Lo, eu quero poder olhar e dizer, eu te amo, cuida de mim, porque afinal de contas eu me permito ser cuidado pelo Senhor. E esse era o desejo de Deus, era poder mostrar ao povo que existia algo muito além daquilo que eles já tinham visto, daquilo que eles já tinham presenciado. Porque afinal de contas a Bíblia diz, o que olhos não viram, o que ouvidos nunca ouviram, é o que Deus tem ainda disponível para cada um de nós, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E Deus queria simplesmente mostrar tudo isso, aquele povo e aquela geração. Aquela geração teve medo e resolveu dizer a Moisés, vai você Moisés, vai você e ouve Deus, fala com Deus, se relaciona com Deus Moisés. Nós vamos ficar aqui aguardando e eu quero dizer a você, ainda que seja necessário morrer, eu subirei ao monte para encontrar o meu Criador, para encontrar o meu Senhor, para ouvir o meu Deus, para poder estar junto com Ele. não existe nada mais precioso que você poder entender que Ele não é uma obra fictícia da mente humana, que Ele não é alguém que você ouviu falar, Ele é alguém que deseja ser real para você, se manifestar a você, cuidar de você, te ensinar, cuidar, dar carinho, manifestar o amor dEle a mim e a você. E eu quero te convidar, ainda que seja necessário morrer, eu subirei ao monte, eu encontrarei o meu Senhor. Eu não vou pedir que Moisés suba ao monte e converse com Deus e depois fale para mim, eu quero eu subir ao monte, eu quero ir até o encontro, eu quero ir até o Santíssimo e eu quero encontrar o meu Criador. Eu quero incentivar você a entender que independentemente de qualquer coisa, de todas as adversidades, problemas, situações, vá, mergulhe, encontre o seu Criador, tenha contato face a face com Ele, tenha contato com Deus e simplesmente passe a viver de hoje em diante um novo tempo na sua vida, onde você poderá dizer, eu tive encontro face a face com Deus. Aquele povo resolveu escolher Moisés para ter esse encontro, mas hoje nós temos a oportunidade de poder encontrar o próprio Criador por meio de Jesus Cristo. E nunca esqueça, o Espírito Santo sempre vai estar direcionando você para ter esse encontro com Deus. Diariamente Ele nos convida para ter esse encontro com Deus, Ele nos convida a nos relacionarmos com Deus, Ele nos convida a podermos ser um com Deus. para que desse momento em diante a nossa vida seja direcionada por Ele, o nosso caráter seja moldado e nós venhamos viver de verdade, como pessoas, como seres humanos que desejam de verdade manifestar o amor de Deus em todo o mundo. De olhar para as pessoas com amor, com o olhar de Jesus Cristo, de olhar para as pessoas, de fazer pelas pessoas aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. que nós venhamos subir a esse monte e nós venhamos ali encontrar Deus e venhamos viver com Ele e venhamos ter a realidade dEle em nós, a realidade dEle em nós, até sermos um com Ele. Ele está convidando a mim e a você para esse encontro genuíno. Em um nome precioso e bendito de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus venha envolver você e que o Espírito Santo venha tocar sobre a sua vida, para que esse momento se aproxime, se ainda não chegou e se já chegou, que venha cada vez mais crescer e se desenvolver, para que você e eu venhamos ser um com Ele. Que Deus te abençoe em um nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Tchau! Tchau!